Olá meus amigos, amigas, seguidores, família, passando nessa cidade viajando nas estradas de Alagoas, no Youtube, no Instagram, filmando cidades, povoado, pontos turístico, se inscreve no canal, gente, e conheça o estado de Alagoas através de os vídeos, isso aí galera, essa é a cidade de Pindorama, União, Proteção aí, ó, veicular, fazendo a divulgação aí, ó, galera aí, foi, foi, foi tudo indica que vai ter, tem eventos nessa cidade, isso aí galera, vocês que não conhecem, essa é a cidade de Pindorama, avenida principal, aqui a terra, as pessoas investem bastante aí no plantio de Maracujá, tem a empresa Pindorama, mais na frente aí tem a usina galera, a usina Mãe com força, essa cidade de Arabiraca, é cerca de 50km, vão lá e pesquisam, tem vídeo Lagoa Azul, praia do Minhaí, um monte de mar, pontos turísticos, vários crentes de Alagoas, tem que sair galera, passando aqui, ó, certo, uma empresa aqui, Indorama, Operativa Pindorama, Operativa Pindorama, Tem uma ponte, reduzir a velocidade, em seguida vai ter a usina aí, viu, Vejando, seguindo viagem, até a cidade de Arabiraca, Está postando esse vídeo no Youtube, compartilha aí com os amigos, parentes, Eles que não conhecem essa cidade, estão conhecendo um pouco através do vídeo, Olha aí galera, na minha direita, essa é a usina, viu, Fazendo aqui, ó, cidade de Pindorama, Os caminhões, Cozinha Pindorama, Cozinha Pindorama, Cozinha Pindorama, Olha só a praga aí na cidade, Cooperativa Pindorama, Terra da maior cooperativa, com o maior distribuidor de rendas do Brasil, Parabéns, Parabéns, Essa cidade, Alagoas, Finalizar esse vídeo gente, Se inscreve no canal, E conheçam, As cidades, povoado, Outros turísticos de Alagoas, Através dos vídeos, Forte abraço, Viajando nas estradas de Alagoas, Vamos que vamos, I ja, Através dos vídeos, Families, Me Hopi Designed